Sem você eu viverei 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 Baboubi, baboubi Guitarra, guitarra Baboubi, baboubi Baboubi, baboubi Então não, então é mais que os moleques Quem vai te ajudar? Não, então não é de bombeiro Baboubi Você quer uma ajuda? Hipótica E? Guitarra guitarra E aquela outra assim shell – Eu sou my boss ! – Sem você eu viveria Babo Bmo eu sou ma moa – I'm my boss ! gon schTER my bbb Babo Bm babo bb Baba baby baby baba Baba baby baba – Ritmo mó Ritmo de festa É ritmo de festa Ei, 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 ei Ei, bombeiro, bombeiro Bombe, bombe, bombe Bombeiro, 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 caralho Vamos fazer bombeiro Transformers, transformers, merge Autobot, autobot, autobot Price, price options É isso, vai, isso, tá tudo Coloca aí, vai Ei, 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 ei Coloca aí, vai Aonde?